Residência Unifamiliar Lovell House foi projetado no ano de 1927, mas somente inaugurado em 1929. Localizado na Califórnia, Los Angeles, é um projeto de Richard Neutra com influência de Legovizier. Richard Neutra nasceu em 8 de abril de 1892 em Viena e faleceu em 16 de abril de 1970. Nascido em família de origem judaica, estudou na Universidade Técnica de Viena em 1910. Trabalhou como arquiteto, paisagista e jardineiro. Características de projeto. A Lovell House tem estrutura modular aparente, o que salienta as finas linhas verticais e que proporciona um ritmo constante em contraste com faixas horizontais de comprimento e alturas irregulares. Neutra era compreensivelmente orgulhoso de seu empreendimento em usar viga e pilares de aço. Ela tem formato de L e possui três níveis de declive da beira da estrada até o topo. Os quartos ficam no topo, nível abaixo fica o quarto de hóspedes. Cozinha em uma sala de estrada de quatro paredes com acesso ao jardim. O nível mais baixo possui a piscina e os utilitários. O hall de entrada tem vista para a larga e brilhante escada. O quarto principal fica no canto sudeste com a melhor vista. Características de construção. O material que mais se destaca no projeto da Lovell House é o aço, utilizado na estrutura da casa. Também é utilizado o estuque, usado no revestimento da parede de forros e a chapa escondida, que proporciona uma grande vantagem em ambientes onde se deseja manter passagem livre de luz e ar. Habitação coletiva Zezinho Magalhães O conjunto habitacional Zezinho Magalhães foi projetado no ano de 1967 e seu trabalho foi parcialmente concluído em 1981. Fica localizado em Guarulhos, São Paulo. O João Batista Vila Nova Artigas, o autor do projeto, nasceu em Curitiba, Paraná em 1915 e faleceu em São Paulo em 1985. É formado em Engenharia e Arquitetura na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Principais características. O conjunto habitacional foi construído num terreno de 130 hectares, contando com toda a área para a infraestrutura urbana. A organização e distribuição das edificações obedecem a um padrão estabelecido que permeia todo o conjunto habitacional. São edifícios de três pavimentos sob pelotis que formam blocos interligados dois a dois pela escada que atende cada um dos quatro apartamentos. Características de construção. As fundações são estacas agrupadas em duas ou três através de um bloco de amarração, sendo que este serve como base para os pelotis. A laje é precurada com água e coberta com argila expandida para manter a umidade. As divisórias dos apartamentos foram feitas com estrutura de madeira e divisórias de gesso. O espaço livre do terreno somado às escadas abertas e as áreas livres entre os blocos potencializam a convivência entre os moradores e propõem uma continuidade visual entre a circulação horizontal do terreno que possui grandes áreas livres de uso comum. As proporcionalidades entre as áreas dos pavimentos terreno seguem o mesmo padrão para todos os condomínios. A cada 32 blocos, o plano prevê a constituição de uma freguesia. Vista a possibilidade de acesso a pé, foram propostas com a intenção de atender os moradores e conectar o novo conjunto habitacional ao seu entorno, alavancando o desenvolvimento regional. Edifício do Ministério da Educação e Saúde. Foi projetado no ano de 1936 a 1945, mas somente inaugurado em 1947. Fica localizado no centro do Rio de Janeiro. É um projeto de Oscar Niemeyer, Afonso Reide, Jorge Moreira, Carlos Leão e Hernani Vasconcelos, liderado por Lúcio Costa, segundo o risco original de Lea Corbusier. Lúcio Massal Ferreira Ribeiro Lima Costa nasceu em 1902 em Tolon, na França, com a nacionalidade brasileira, e faleceu em 1998 no Rio de Janeiro. É formado em arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes e, posteriormente, foi nomeado diretor da mesma. Principais características. O Palácio do Ministério da Educação e Saúde é um edifício impactante em escala monumental, mostrando uma rigorosa disciplina plástica, composta por um bloco de 14 andares que se levanta no meio de um terreno, sob pilotis de 10 metros de altura, tendo como base em uma das extremidades uma ala baixa transversal. Sendo que, na extremidade oposta, há um pequeno bloco de três andares, onde está localizada a entrada dos elevadores. Na cobertura de 17 andares acima do nível da rua, dois restaurantes, respectivamente para funcionários menos e mais graduados, dão para um terraço ajardinado, sobre o qual se elevam os reservatórios da água, e a casa de máquinas dos elevadores, coronando o edifício com suas paredes curvas revestidas e azulejos azuis. Características de construção. Sua estrutura é de concreto armado, material utilizado desde o século XIX, que resiste a compressão e que passou a ser utilizado nas construções modernistas. O edifício é caracterizado por duas paredes imponentes revestidas de granito, uma em cada extremidade do grande bloco, em contraste com a grande fachada a sudeste, completamente vidraçada, e com as outras na noroeste, protegida por brisa e solei e móveis horizontais. No terra e no primeiro andar, os revestimentos de granito, as paredes em vidraçadas e os murais em azulejos, desenhados por Portinari e executados por Paulo Rossi, realçam a função plástica de cada unidade. Apoio Apoio Apoio